Literatura de Cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola. Nós vamos atender com este pedido ao seguidor, a seguidora, eu não sei se é um seguidor ou se é uma seguidora, mas o nome do perfil é J.M. Laços Etiaras, é o nome do perfil. E nós agradecemos muito o seu pedido, foi pedido o romance do Cordel, do Valente Zé Garcia, nós encontramos esse romance, o Valente Zé Garcia, e nós vamos ler agora para você, beleza? É uma grande satisfação atender aí ao seu pedido. Mas antes, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se você puder vir aqui no botão inscrever-se, ajuda muito quando você deixa a sua inscrição, isso é de grande, de grande valia mesmo, tá? E também se você puder deixar o seu like aqui no canal, também ajuda muito, você se inscreve aqui no botão inscrever-se e deixa o seu like aqui, e também você ativa as notificações, porque quando você não ativa as notificações, o YouTube não te avisa que nós gravamos um vídeo novo, e aí você fica sem saber, beleza? Então vamos gravar aqui o Valente Sertanejo Zé Garcia do Autor, João Mequiades Ferreira da Silva. Vamos lá. O tenente João Garcia era um rico fazendeiro que havia no Ceridó, um dos seus filhos solteiros, foi um dia caluniado pela filha de um cangaceiro. Militão, o pai da moça, era um estrampava malvado, veio à porta do tenente, comandando o grupo armado, ameaçando vingança, sem se achar agravado. Militão disse ao tenente, só venho aquele da parte que seu filho Zé Garcia, a pouco fez uma arte, ou casa com minha filha ou com este bacamarte. Se o militão não precisa me gritar com armamento, eu vou saber do meu filho, se a queixa tem fundamento, e se o rapaz deve à moça, eu farei o casamento. De tarde, José Garcia chegou de uma vaquejada, com mais de trinta vaqueiros, da mão tendo uma guiada, galopando em seu cavalo na frente de uma boiada. Depois de dar sem o tenente, chamou o filho a razão, quando lhe disse José, agora estamos em questão, o que é que estás devendo à filha do militão? Respondeu José Garcia, a ela não devo nada, eu nunca dei atenção a essa moça canalhada, minha consciência é limpa, muito desembaraçada. Você então se previna que a causa está perigosa, siga hoje à meia-noite, em viagem muito peinosa, vá ficar no Piauí, na fazenda do Feitosa. Meu pai só lhe obedeço, como filho de cristão, subo para o Piauí, para evitar a questão, mas também não tenho medo do caboclo militão. Leva contigo esse negro, servindo de arriero, basta levar duas cargas, mais vinte contos em dinheiro, contando que te ausente da vista do cangaceiro. O moço abraçou o pai, sua mãe ficou chorosa, disse o velho vacondeus, e nossa mãe poderosa, lá entregue esta carta ao capitão Miguel Feitosa. A Serra do Araripe, Zé Garcia descambou, penetrou no Piauí, com poucos dias chegou, ao capitão Feitosa, uma carta lhe entregou. O capitão leu a carta, que dizia a narração, excelente, caro amigo, entregue em vossa mão, o meu filho por um tempo, por causa de uma questão. A filha de um capanga veio a mim se queixar, que meu filho deve a ela, para obrigá-lo a casar, mas é falso testemunho que ela quer levantar. Tua casa tem respeito, eu te fico agradecido, que meu filho esteja aí, aí fica decidido, porque se houver processo, eu o deixo destruído. Disse o capitão Feitosa, moço, estou bem informado, toma conta deste quarto, pode ficar descansado, que aqui na minha casa o senhor está bem guardado. Era no mês de novembro, no Piauí já chovia, então o capitão Feitosa ordenou no outro dia, começar a vaquejada e encurralar a vacaria. Reuniu-se a vaquerama em casa do capitão, Feitosa seguiu na frente, arrastou seu esquadrão, foram rebanhar o gado à alegria do sertão. Zé Garcia ficou triste, junto do curral pensando, passando o lenço nos olhos, porque estava chorando, as saudades do ser idói estavam lhe apertando. No soltão tinha uma moça, olhando de uma janela, viu Zé Garcia chorando por detrás de uma cancela, era filha do Feitosa, mas o rapaz não viu ela. A moça desceu do sótão com o coração nervoso, disse mamãe Zé Garcia, o moço está desgostoso, porque via ele chorando, muito triste e pesaroso. Depois o Garcia estava, cá no batente sentado, saiu-lhe a dona da casa, examinou com cuidado, viu que os olhos do moço parecia ter chorado. Dona Jovita Feitosa perguntou e paciente, senhor Garcia me diga, se aqui caiu doente, desculpe lhe perguntar, mas quero ficar ciente. Zumira era mocinha, também se interessava, perguntando a Zé Garcia por qual motivo chorava, sem dúvida era o seu amor, que no ser idói ficava. Zé Garcia respondeu, eu fico aqui demorado, em casa do senhor Feitosa, estou muito consolado, tenho gozado saúde nesse clima temperado. Feitosa com os vaqueiros, depois de andar apotreado, rebanharam muito gado, a tarde vinha chegado, na porteira do curral, Garcia estava boiado. À noite, quando Feitosa se achava descansando, chegou-lhe a dona Jovita, que estava lhe contando que Zumira tinha visto Zé Garcia chorando. Feitosa, muito veixado, perguntou ao Zé Garcia se estava ali doente, qual era o mal que sofria, fosse um rapaz positivo, não usasse de mania. Então, respondeu José Garcia, porque eu sou acostumado, na fazenda do meu pai, campear atrás de gado, a que neste Piauí me considero privado. Senhor Garcia, eu também posso lhe oferecer os meus cavalos de campo, o senhor pode escolher, aquele que lhe agradava cedo desaparecer. Garcia abriu suas malas, aonde tinha guardado, a vestimenta de couro, o bom guarda-peito arreado, porque o cavalo-lorde faz de couro de veado. Feitosa ficou em casa, deu ordem a Zé Garcia, que chefiasse os vaqueiros para o campo nesse dia, até nos fundos dos pastos do gado bravo que havia. Garcia chegou no campo, correndo atrás do gado, precipitava o cavalo dentro do mato fechado, deu muita queda em garrote como um rapaz traquejado. Na frente do gado bravo, espirrou um barbatão, Garcia chegou-lhe o cavalo, queria chegar-lhe a mão, perdeu o touro de vista, a carreira foi em vão. Disse um vaqueiro ao Garcia, vez aquele barbatão, é o touro saia branca, pertencente ao capitão, é o fantasma dos vaqueiros e o orgulho do patrão. Aqui chegou três vaqueiros do estado do Ceará, sabiam de oração forte, tinha mais um patoá, o saia branca deixou-os metidos no cipoá. Se o Garcia tem coragem de pegar o barbatão, hoje mesmo eu vou dizer ao senhor capitão, seu nome vai ser falado em todo o nosso sertão. Se o capitão na fazenda tiver o cavalo aprovado, ainda o barbatão correndo como veado, eu me atrevo a pegá-lo no espinhal mais fechado. À noite um dos vaqueiros estava pronto a contar, dizendo ao senhor feitosa, eu só vim lhe avisar que o barbatão saia branca, Zé Garcia quer pegar. O feitosa admirado perguntou a Zé Garcia, se o homem do Ceridó no Piauí se atrevia a pegar um barbatão, o que o outro não garantia. Garcia disse ao feitosa, se na fazenda do capitão tem cavalo corredor, nas caatingas do sertão, eu vou ver se me atrevo a pegar o barbatão. Chamou o feitosa dos vaqueiros na manhã do outro dia, disse vou encurralar a minha cavalaria para escolher o cavalo para agradar Zé Garcia. Os cavalos do feitosa estava tudo encurralado, começou José Garcia a examinar com cuidado, caçando pelos sinais o bom cavalo de gado. Então disse Zé Garcia, este cavalo cinzento não tem carreira puxada, porque ele não tem talento, e esse russo pequeno é um lerdo sem sustento. Este castanho vermelho é um cavalo afrontado, e este cavalo pampa não pode ser bom de gado, aquele castanho escuro tem um mocotó inchado. Este russo apacatado aguenta meia carreira, este cavalo melado fica doido na madeira, este pedreiro já foi bom, mas está com gafieira. Este cavalo rudado num limpo corre sem trégua, este cardão barrigudo se parece com uma égua, este russo couro branco é um cansado de légua. Aí falou o feitosa abrandando muito zangado, Garcia por caridade se faça mais delicado, não difame os meus cavalos, que todos são bons de gado. Senhor feitosa seus cavalos, os bons eu digo quais são, para derrubar no limpo e correr na apartação, mas não tem um que aguente a pegar o barbatão. Se o senhor tem cavalo, pode mandar a juntar, que o barbatão saia branca, minha vontade é pegar, e homem do ser e dó não promete para faltar. Meus cavalos bons da fábrica, o senhor levou a trote, cavalo e burro de carga, aqui eu tenho de mangote, gritou feitosa, vamos ver, agora o resto do lote. Depois entrou no curral, junto com a bestaria, um cavalo de peito e anca, pelos sinais parecia, logo à primeira vista agradou a Zé Garcia. Zé Garcia rebolou um chapéu para a Tanger, o cavalo espantou-se, mas veio reconhecer, porque cheirou o chapéu dando coragem a atender. Disse Garcia, já posso garantir ao capitão que esse castanho amarelo pega qualquer barbatão, mesmo é o melhor cavalo criado neste sertão. Disse o feitosa, eu também não digo se é exato, porque esse cavalo é bravo, salta mais do que um gato, não é de minha fazenda, é do coronel Cicinato. Para o dono estar perdido, eu digo qual a razão, todo vaqueiro tem medo de montar nesse pontrão, quem montar nesse cavalo, ele sacode no chão. Nas matas mais temerosas, o bicho bravo se tranca, se o capitão conceder-me uma licença mais franca, eu amanço esse cavalo para pegar o saia branca. Se o senhor tem coragem de amansar esse tourão, amanhã pode montar, entrego na sua mão, porém fica na certeza que seu quengo vai ao chão. No terreiro do feitosa, o povo tinha chegado, às seis horas da manhã, tinha um cavalo selado, Garcia ia montar, já se acharam corado. No cabestro do cavalo, cinco homens sustentavam, quando Garcia montou-se, que na cela se estribava, gritando largo o cabresto, já o cavalo saltava. Levantou-se o cavalão, saltando com Zé Garcia, que furava de espora e com o chicote batia, o rapaz era o seguro da cela, não se movia. Zé Garcia pelejou para amansar o cavalo, quinze dias de repuxo, aguentando o grande abalo, mas no final de um mês, acabou de amansá-lo. O feitosa perguntou, por esta ocasião, senhor Zé Garcia, quando será o dia, então, que o senhor se dispõe a pegar o barbatão? Precisa mais quinze dias para haver ajuntamento, somente enquanto o cavalo descansa e toma o alento, deixe estar o saia branca, eu lhe quebro o encantamento. Apareceram três homens com inveja e ambição, falando contra o Garcia, dizendo ao capitão que o Garcia ia fugir e não pegava o barbatão. Era Chico Bandaforra, um tal Manuel Gavião, e um tal Juvencio Parnaíba, fazendo conspiração, que o Garcia ia furtar o cavalo do capitão. Feitosa, mal satisfeito, aborrecido, dizia, ainda não encontrei uma falta em Zé Garcia, é de uma família rica, dele ninguém desconfia. Vocês têm toda a certeza que o rapaz é ladrão, Bandaforra e Parnaíba e Manuel Gavião, sigam atrás do Garcia na pega do barbatão. Então, no dia marcado, pegou a chegar vaqueiro, esperneando os cavalos, cento e quinze fazendeiros, veio o coronel Cicinato, o maior dos fazendeiros. Nas famílias sertanejas, as mais ricas e poderosas, era do coronel Cicinato, trouxe uma moça formosa, que era a flor das donzelas, seu nome era Primorosa. Feitosa com os vaqueiros, estavam prontos esperando, Garcia bem encorado, seu cavalo preparando, Zumira mais Primorosa da janela observando. Todos montavam a cavalo, Feitosa puxou na guia, em busca do cavalo do gado bravo, que no sertão existia, os vaqueiros invejosos não largaram-se a Garcia. Feitosa com os vaqueiros, depois de terem avançado, chegaram no fim dos pastos, viram o arranco do gado e o barbatão na frente, já correndo adiantado. Garcia, pela esquerda, corria se desviando, queria correr sozinho, saiu do meio do bando, mas sentiu três cavaleiros que iam lhe acompanhando. A Garcia, numa jurema, tangeu com má intenção, uma galhada de espinhos que laçou o Manoel Gavião, esfolou-lhe a cara e um braço, ficou caído no chão. Garcia açoitou de novo um calubinho esgalhado, que bateu em banda forra, foi da cela arrebentado, ficou berrando minha cuda pelos pés dependurados. O Juvencio Parnaíba recebeu naquela hora uma lapada na cara que o chapéu voou fora, caiu do cavalo abaixo e escangalhado na espora. Quando Garcia deixou os três sujeitos no chão, puxou pelo seu cavalo, alcançou o barbatão, correram de mato adentro como um vento furacão. Subiram por uma serra, já iam em outra carreira, desceram em uma furna, passando pela pedreira, o boi saltou no riacho de cima da cachoeira. Saltou também o cavalo, causando admiração, os sapatos de Garcia, deixou dois rastros no chão, seguiu o cavalo mordendo a anca do barbatão. Garcia pegou o toro, na mão a cauda enrolou, atirou de alta abaixo, dele um soco e derrubou. A fama do barbatão nesse dia terminou. Feitosa com o seu povo, passaram por Gavião, Barra, Banda Forra e Parnaíba, caídos todos no chão, seguiram na buraqueira do cavalo e o barbatão. Quando deram na pedreira, disseram, temos demora, por aqui ninguém passa, vamos rodear por fora, Garcia passou por aqui como bala nessa hora. Depois mediram a distância que o cavalo saltou, cortaram quarenta palmos, Feitosa se admirou, e disse, não tem cavalo que passe aonde esse passou. Continuaram no rastro, adiante foram avistando, José Garcia sentado, com o cigarro fumando, o touro já varejando e o cavalo descansando. Mandaram levar em casa a carga do barbatão, em casa de Manoel Feitosa. Cresceu a reunião, foram chamar os cantores, Beira d'água e Portião. À noite, os dois cantadores discutiram em cantoria, elogiaram os rapazes à graça da moçaria, dando viva ao capitão, davam fama a Zé Garcia. Estava em cima do sótão a azumirinha Feitosa, se embalando numa rede deitada mais primorosa, que criticava os rapazes porque era vaidosa. Primorosa, tu não viste aquele rapaz barbado que fumava no cachimbo olhando para o teu lado, queria te dar um cravo, contigo estava animado. Zumirinha, não me fale naquele tipo imoral, aquilo é meu parente, mas um sujeito brutal, quer namorar toda moça, dê por vista um animal. Ele está vestido agora de casaco encoletado, de chapéu de copa alta, calça curta engravatado, de alpar carta nos pés e um papagum descarado. Aquilo lá vem de raça, o pai dele numa eleição, foi vestido de camisa e cerula de algodão, lá só não fez um discurso porque não dera atenção. Rapaz desde Piauí não sabe se ajeitar, o cabelo cobre as orelhas, passa um ano sem cortar, a si mesmo acanalhado só conversa em se casar. O povo do Célidó traja bem na fantasia, admirou-se a decência na roupa de Zé Garcia, aquilo sim é rapaz que as moças têm simpatia. Primorosa e Zé Garcia vivem prestando atenção ao livro de Carlos Magno, ele até por distração, fala na princesa Angélica como casou com Roldão. Primorosa suspirou com a face mais corada, Zumir apertou-lhe a mão, dando uma gargalhada, e disse já conhecís que estás enamorada. Chamava no pé da escada, dona Juvita Feitosa, meninas desçam daí, acabem com essa prova, prosa, os cantores estão chamando por Zumirinha e Primorosa. Com pouco as duas moças já brilhavam no salão, a cada um dos cantores deram o seu patacão, nos tamboretes da sala foram tomar posição. A Primorosa sentou-se de frente com Zé Garcia, e o olhar da donzela somente se dirigia pro moço do Célidó, que também correspondia. Finalmente, no outro dia, a Zumirinha Feitosa foi ao quarto de Garcia, junto com a Primorosa, tomar um livro emprestado que ensina a cena amorosa. O pessoal do banquete já havia se retirado, os velhos donos da casa foram descansados em fado, nessa hora foi Garcia pelas moças visitado. Garcia dizia às moças, todo o meu contentamento é em dona Primorosa, imagem do pensamento, aproveitamos a hora ajustando o casamento. Primorosa respondeu, o senhor é um rapaz famoso, mas para casar comigo eu acho muito custoso, somente porque meu pai é um homem perigoso. O meu pai governa aqui um batalhão de cangaceiros e possui vinte fazendas, é orgulhoso em dinheiro, tem um negro que adivinha é um fino feiticeiro. O senhor casa comigo, visto ser rapaz solteiro, se tiver muita coragem, cavalo bom e dinheiro, para fugirmos daqui e correr o mês inteiro. Respondeu-lhe o Zé Garcia, sou um homem a toda hora, não tenho medo de nada, quero saber da senhora, se quer se casar comigo vamos para o Piauí, embora. Eu tenho muita vontade, lhe digo de coração, quando arrumar os cavalos e dinheiro no matulão, fugiremos para o Piauí, a bem da nossa união. Desde aí se combinou que Primorosa fugia e noivo para Azumira muito em breve aparecia, que Azumirinha casava com o irmão de Zé Garcia. Quem tinha cavalo bom, o Garcia ia comprá-los, de vinte em vinte léguas, deixava cinco cavalos, para o dia que fugir sem ninguém poder mais pegá-los. O Garcia foi ao Ceridó, deixou a preparação, fez uma sociedade com Lorival, seu irmão, subiram ao Piauí e compravam gado no sertão. Os Gacias no Piauí fizeram logo um contrato de comprar toda a boiada do coronel Cicinato, começou a descer gado e vendido muito barato. A vaqueirama nos campos rebanhava em movimento, se pegando boi em solta e fazendo ajuntamento, os Gacias tomando conta e fazendo pagamento. Na fazenda do Feitosa havia uma apartação, Zé Garcia no cavalo, que pegou o barbatão, deu muita queda no pátio naquela vadiação. Decidi a combinar o Garcia mais primorosa, o seu irmão Lorival, roubar Azumira Feitosa, do sábado para o domingo, fugida bem temerosa. Primorosa disse ao Garcia, não tem mais que avisá-los, espere atrás do curral, tudo pronto com os cavalos, eu saio com Azumirinha, a primeira voz do galo. No ponto estavam os Gacias, cantaram os galos na hora, Primorosa e Azumirinha, e a noite saíram fora, disseram logo aos Gacias, fujamos, vamos embora. Zé Garcia tomou conta da donzela Primorosa, Lorival pegou na mão, diz Azumirinha Feitosa, disseram adeus Piauí, terra de moça formosa. Amanheceu o domingo, em casa do senhor Feitosa, não foram vistos Gacias, nem Azumira e Primorosa, disseram, estão dormindo, mocidade preguiçosa. Às nove horas do dia, o almoço estava botado, foram chamar os Gacias, o quarto estava fechado, Jovita subiu no sótão, achou-o desocupado. Dona Jovita desceu do sótão muito fechada, perguntou ao homem, cadê? Nossa filhinha estimada, Azumirinha foi embora junto com nossa filhada. Feitosa tocou no buzio, mandou levar um recado, ao compadre Cicinato, dizendo, fique informado, que nossas filhas surgiram, vão em busca de outro estado. O coronel Cicinato distribuiu o armamento, armou quarenta capangas, machu logo em sentimento, para a casa do Feitosa, que era um sangue nolento. Formou sessenta capangas na casa do capitão, para montar a cavalo com armas e munição, disseram, é uma guerra que vai se dar no sertão. Disse Chico Bandaforra, não creio nessa vantagem, porque o José Garcia tem muito plano e coragem, eu já sei que este povo vai perder a viagem. Eu fui atrás do Garcia, na pega do Barbetão, mas o Bencio Parnaíba e Manuel Gavião, Garcia quase nos mata e não tivemos perdão. O negro do Cicinato fez mesa e bruxaria, disse, eu acho custoso se pegar o José Garcia, já vão com vinte e três léguas, passando uma travessia. As duas moças montadas em cavalos de silão, o negro com uma carga de baú e matulão, Primorosa vai no cavalo que pegou o Barbatão. O sol estava se pondo, o crepúsculo ainda fora, os dois chefes se deixaram e gritaram, vamos embora. Os Garcia já vão longe, mas eles me pagam agora. Seguiram toda a carreira, os chefes se adiantando, alguns montados em jumentos, os burros se aquando. Aqui e ali demoravam uns pelos outros, esperando. Cicinato e Feitosa, em sua perseguição, nas portas onde passavam, pediam informação de dois rapazes e duas moças que fugiram do sertão. Passaram no Araripe, na casa de um fazendeiro, à noite estavam hospedados, tiveram o melhor roteiro dos rapazes e das moças e o negro bagageiro. Lhe disse a dona da casa, senhor capitão Feitosa, aqui dormiram duas moças, Zumirinha e Primorosa, deram presentes a meus filhos, já vi que moças mimosas. Os dois moços se parecem, me disseram que era irmão, a cada uma criança, eles davam patacão, foram casar em Ceridó, depois voltam ao sertão. Saíram ontem daqui, quando amanheceu o dia, as moças mudaram as roupas, vestiram as montarias, deixaram cinco cavalos por ordem de Zé Garcia. Disse o coronel Cicinato, levante o acampamento, devemos a toda pressa, botar logo um impedimento, senão os Gacias casam, nem nos dão conhecimento. Os Gacias em Cajazeiras fizeram logo uma ação, chegando aos pés do padre, despejaram o matulão, que estava cheio de dinheiro, voando as notas no chão. O padre disse, meninos, para que tanto dinheiro, se tem negócio comigo, diga o motivo primeiro, de onde vêm essas moças, fugindo assim, tão ligeiro. Respondeu José Garcia, eu fui mais o meu irmão, ao Piauí Compragado, que é nossa transação, lá raptamos estas moças da casa do capitão. Atrás vem um coronel, junto com o capitão, com fim de tomar as filhas, nos fazer perseguição. Rapaz, por causa da moça, esse velho passa a lição. Disse o padre, contem comigo, eu ajudo a dar o nó, e sigo com os senhores, no rumo do Caicó, vou fazer os casamentos lá mesmo, no Ceridó. Então, mudaram os cavalos, conforme quis a Gacias, selaram outro cavalo, do padre da freguesia, seguiram com o vigário, cresceu mais a companhia. Os jagunços do Feitosa e do coronel Cicinato, ficaram em morro dourado, escondidos pelo mato, com receio de trezentos capangas do viriado. Cicinato e o Feitosa passaram em Mangabeira, já vinham-se os capangas, chegaram nessa ribeira, perguntando pelo padre da cidade de Cajazeira. Disseram que o vigário tinha saído há oito dias, em viagem ao Ceridó, curar outras freguesias, para fazer casamento na família dos Gacias. Os chefes do Piauí perderam a valentia, quando chegaram à fazenda do tenente João Gacias, pois encontraram as filhas já casadas nesse dia. Primorosa, mas humilha, trajavam véus e capelas, todo o povo contemplava a beleza das donzelas, seus noivos permaneciam assentados junto a elas. Cicinato e o Feitosa, quando entraram no salão, as noivas se ajoelharam para tomar a benção, os velhos abençoaram as filhas de coração. Cicinato e o Feitosa falaram amigavelmente, abraçaram seus dois genros, de acordo com o tenente, disseram nossas filhinhas, casaram decentemente. Estava um rapaz loiro, poeta novo e letrado, com uma viola na mão, canta discurso rimado, junino do sabugi, felicitando o noivado. Figuraram nessa festa três oficiais de patente, o coronel Cicinato, o capitão e o tenente, e continuavam o banquete naquele salão decente. Zumirinha e Primorosa, depois da festa acabada, cada um tomou a posse de sua casa arrumada, vizinha uma da outra, na aliança acostumada. Feitosa e o Cicinato, depois de bem descansados, em casa de suas filhas, estavam determinados regressar ao Piauí alegres e consolados. O coronel Cicinato e o capitão Feitosa mandaram a grande herança, desumilha e Primorosa, continuou dos Gacias à família numerosa. Num bebedor de animais, se achava José Gacia, trepado numa oitica, de uma ramagem sobria, metido por entre as folhas, que debaixo ninguém via. A fia do militão chegou com um debochado, debaixo da oitica, se sentaram sem cuidado, sem saber que José Gacia em cima estava trepado. Disse Francisca Ramel, Joaquim tenha sentimento, estou engordando a força, meu bucho em crescimento, seu pai, se papai soubesse zanga, me peça em casamento. Tu tens que casar comigo, sabes que sou tua prima, levantei falso a Gacia, mas você não me estima, quem sabe que estou grávida, é aquele lá de cima. Vagabunda sem vergonha, que gritou José Gacia, eu não sei se tuas histórias, que há tempo tu escondia, vou descarar o teu pai com tua patifaria. Fugiu Francisca Ramel, atrás do tal camarada, chegando no Caicó, ficou de casa alugada, e o militão foi preso, porque fez muita zoada. Então correu a notícia que o Gacia raptou no Piauí uma moça, grande perigo passou, chegando no Ceridó a toda pressa casou. O seu irmão Lorival conduziu na mesma empresa, uma filha dos feitosas, admirava a riqueza, dessas moças que encheram o Ceridó de beleza. O militão cangaceiro, que já era intrigado, sabendo que José Gacia agora estava casado, garantiu que ia matá-lo conforme tinha jurado. Dizia o tal militão, pois o tenente Gacia quer ser melhor do que eu, em riqueza e fidalguia, mas eu sou um cangaceiro respeitado em valentia. Eu posso bater no peito, que sou um cangaceiro honrado, não me lembro mais da conta, das surras que tenho dado, em branco de olhos azuis, em meus pés ajoelhados. Eu vou fazer tal barulho, corre o povo, a noiva chora, só mato o Zé Gacia de chicote palmatória, e me monto no tenente, rasgo-lhe o bucho de espora. Depois que queimo-lhe a casa, incendei o algodão, o Gacia quer escapar, fica com essa lição, nunca mais enjeitará a filha de um militão. Às cinco horas da manhã, quando amanhecia o dia, chegava um cavaleiro para o tenente Gacia, prevenia sua casa, porque de nada sabia. Senhor tenente Gacia, só venho lhe avisar, assim diz o cavaleiro, o militão vem lhe matar, está juntando capangas para vir lhe atacar. Vem queimar sua casa com um paiol de algodão, acabar com os Gacias é toda a sua intenção, o senhor não facilite, como cobre a militão. Então disse o Zé Gacia, meu pai me entrega a questão, que à noite eu vou cercar a casa do militão, e ele tem de vir nas cordas, porque é um valentão. Às oito horas da noite, galopava Zé Gacia, com nove homens a cavalo, armado à funilaria, encontraram um militão descuidado sem espia. Quando ocultaram os cavalos, foram se aproximando, viram um grupo de bandidos no terreiro vadiando, os bacamarte encostados e uma viola tocando. Uma descarga acerrada, os bandidos receberam, gritaram chegou a tropa, disseram deixar as armas e correram, seguiram em busca da guerra, nas grutas se esconderam. Militão não quis correr, já ferido numa mão, José Gacia pegou, botou com ele no chão, gritando, tragam as cordas, amarrem este ladrão. O militão, quando viu-se preso pelo intrigado, ainda quis estribuchar, mas já estava amarrado, Gacia deu-lhe uma surra, ficou ele acomodado. Disse, Gacia, criminoso, tu querias dar-me fim, tua filha é parceira do cangaceiro Joaquim, eu não ia misturar-me numa canalha tão ruim. Vou te dar-te por despedida mais uma surra de peia, tu despedes da cachaça e roubos da casaleia, e diga adeus ao sertão, as de morrer na cadeia. Com dois anos, Gacia tomou a resolução de subir ao Piauí, com Lorival, seu irmão, para visitar os sogros nessa mesma ocasião. Primorosa e Zumirinha se abraçaram de contente, porque iam ver seus pais visitar a sua gente, na terra em que nasceram para o lado do poente. Partiu então Zé Garcia com seu acompanhamento, chegando em Casageiras, já tinha conhecimento, dormiram na casa do padre que fez o seu casamento. Arandais, no mês de junho, havia leite coalhada, cedo tomaram café, então veio a cavalgada, preparou-se a montaria para seguir a jornada. Se despediram do padre com um grande aperto de mão e seguirem largo o trote, Gacia disse ao irmão, gozaremos do Piauí uma noite de São João. Avançamos até chegar no ponto mais desejado, nas margens do Parnaíba, onde se cria mais gado, pegaram o Manuel Feitosa em casa bem descuidado. A entrada dos Gacias foi uma recepção, continuou o banquete até a noite de São João, Cicinato e o Feitosa gozando a satisfação. Quando entrou o mês de junho, foram rebanhar o gado, escolhendo o boi de era e ficando encurralado, e os Gacia comprando, pois estava acostumado. Lorival e Zumirinha ficaram com seus Feitosa em casa de Cicinato, ficou dona primorosa, José Gacia desceu com uma boiada volumosa. José Gacia baixou com seu gado pela estrada, chegando em Campina Grande, vendeu a sua boiada, voltou para o Piauí e vê sua esposa estimada. José Gacia ia passando no esquisito arriscado, saíram três cangaceiros, o moço estava emboscado, e Gacia estava só, agora ia ser roubado. Ou dinheiro ou a vida, abra logo o matulão, acrescentou o bandido, mas a minha opinião é que se matarmos ele, vamos ter perseguição. José Gacia respondeu, não faço história cumprida, vou entregar o dinheiro, mas não roube a minha vida, disse um deles, você morre, matá-lo é nossa medida. José Gacia ainda disse, por visto ser eu um cristão, eu quero me confessar, me ouço em confissão, e perdoe os meus pecados conforme a religião. Um cangaceiro encherido, disse, então pode rezar, eu posso servir de padre, só para lhe confessar, vamos, diga seus pecados, que eu sei os perdoar. Gacia disse aqui, não, me confesso ali no mato, pecado alheio tem segredo, visto a fineza do ato, vamos que serei o padre, confesso muito barato. Gacia disse ao ladrão, aqui vamos concordar, eu lhe dou 60 contos, você vai negociar, matamos aquele sujeito que eu quero escapar. Você com 60 contos, para viver tem dinheiro, vai ser um negociante, até no Rio de Janeiro, melhor ser um homem rico, do que ser um cangaceiro. Disse o bandido, está certo, e voltou emparelhado, o ladrão sempre dizendo, o homem está confessado, ouviu-se logo dois tiros, cada um foi fuzilado. Então disse, Zé Garcia, ouça outra confissão, eu tinha três inimigos, dois estão mortos no chão, agora só falta um, segura o punhal na mão. O cangaceiro gritou, você quis me enganar, Zé Garcia respondeu-lhe, eu não vivo de matar, mas quando a sorte me obriga, eu luto para escapar. Se travaram nos punhais, combate muito ligeiro, Zé Garcia apunhalou, os braços do cangaceiro, ainda lhe disse ladrão, tu não tomas mais dinheiro. Botou-lhe o pé no pescoço, o bandido não fez ação, disse, eu estou acostumado, assina lá barbatão, vou deixar o meu punhal na cara desse ladrão. Montou Garcia a cavalo, continuou galopando, deixou no meio da estrada, o roubador praguejando, com dois cadáveres de lado, os urubus festejando. Depois do mês de setembro, Garcia fez expedida, voltando do Piauí, com sua esposa querida, Lourival e Zumirinha, houve choro na partida. E depois um aleijado, de porta em porta, pedia, que lhe dava uma esmola, admirado, dizia, na sua cara se vê, o sinal de Zé Garcia. Responde o ex-cangaceiro, eu mesmo fui ocupado, nos matos do Ceará, Zé Garcia foi cercado, morreram meus companheiros, eu escapei aleijado. Continuou Zé Garcia, em São João de Sabugi, do ano em que visitava, os campos do Piauí, como topador de touro, outro igual, não tinha ali. É isso aí. As histórias valentes, a história do valente sertanejo, José Garcia, do autor João Melquiades Ferreira da Silva.